Ok pessoas, pessoas é o seguinte, muitas pessoas perguntam, no caso de chaves desse tipo, onde um parafuso eixo passa, eu tenho uma coluneta aqui, tem uma coluneta aqui e o parafuso eixo passa prendendo a chave na posição. E se esse parafuso eixo perder a fenda? Se ele oxidar a tal ponto de que você não consegue, por outras técnicas, você não consegue soltar. Como é que você solta essa chave? Tranquilo, você vai pegar uma lâmina, pode ser a lâmina de balear, gilete, e você vai fazer dentes, como se fosse uma serra. Você vai transformar em uma serra. Agora eu vou pegar, só por exemplo, está aqui, o eixo está passado ali e tal, eu vou pegar e cortar junto, junto. Qualquer coisa em torno de 10 minutos você corta, pode acreditar. Você vai cortar do lado onde tem a fenda, não do lado onde tem a rosca, por favor, não do lado onde tem a rosca, da onde tem a fenda, ok? Corta, tranquilo, tá bom?